Transcrição e Legendas Pedro Negri Hum, ouve em mim. Tô e é gostoso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Uau! Sentiu isso? Estamos no momento anything. Desculpa, me perdi nessas vibes suaves. Enfim, a seguir a gente tem um novo programa de auditório. Vocês vão amar. Ah, mas espera. Primeiro vamos deixar o Oscar deslizar pra casa. Vai que é tua. Ei, bem-vindos ao Quatro Fotos, um personagem. O jogo onde nós juntamos quatro fotos e criamos um personagem. Preparado? Vamos nessa. Ok, uma cadeira. Hum, começa a suar familiar. Já sabe quem é? Se prepare pra gritar a resposta. É o Gumball! Tá bom. Eu acho que acabou. Como é que eu tô? Feio. Você tá feio. Não tem espaço. Ainda tá carregando ovo, Jake? Tô e é gostoso. Joga isso fora, cara. Vai caber. Eu só preciso... Fio, você viu isso? Entra na cápsula. Bem-vindo de volta ao Quatro Fotos, um personagem. Você sabe como funciona. Nós mostramos as fotos e você adivinha o personagem. Prontos? Vamos lá. Uma etiqueta com o nome. Limão. Ah, já vi onde isso vai parar. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sou um suquinho. Isso é inaceitável! Josie, o que está fazendo? Dá licença, professor. Tô tentando tirar uma selfie agora. Vai dar um abraço nele! Nunca! As coisas deram uma enlouquecida por lá. Eu vi. Vamos diminuir o ritmo um pouco. A seguir, temos um trailer especial pra vocês. Definitivamente não foi influenciado por uma série de TV famosa. É totalmente inédito. Saca só. A lenda conta que um terrível monstro habita no submundo. Tão maligno e feio que palavras não podem descrever. A gente assume daqui. Rastros de resíduo ectoplásmico. Atividade telecinética. Ele foi banido e mencionar seu nome foi proibido. Pois ao pronunciar, estaremos o convidando para o nosso mundo. Isso porque vocês nunca devem dizer... Gargaró, o devorador! Ô gente, na previsão disse que ia ficar nublado com chances de apocalipse. Oi, gente, voltei. Ha, ha, tá. Deixa eu te mostrar como é que dança essa para... Mas o que será que é aquilo ali? Eu sei que não faz muito sentido, mas às vezes não precisa fazer. E o que é que a gente faz agora? Eu chamo o Sol! Bem-vindos ao Grandes Debates dos Cartoon. A multidão espera ansiosa os nossos candidatos prepararem suas declarações iniciais. Waffles, waffles, waffles. 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 Isso foi inesperado. Esse foi mais um Grandes Debates do Cartoon. Enfim, estou em comunhão com a natureza. Surpresa. Waffles. Waffles. É, eu não sei se vocês pegaram a referência anterior, mas fiquem tranquilos. Já demos um jeito nesse roteirista e ele não vai mais fazer isso. A seguir, algo especial. É pra te ajudar a entender melhor o mundo ao seu redor. Se liga. Dicionário. Dicionário. Ilusão. Erro de percepção ou de entendimento. Engano dos sentidos ou da mente. Fantasia da imaginação. Devaneio. Sonho. Observação. Eu estou um pedaço de mau caminho com meu vestido e bolsa novo. Ilusão. Minha querida caroço está se iludindo. Ai. Alerta de monstro! Alerta de monstro! Interrompemos essa programação para notícias de última hora. Monstros destruindo cidades. O mundo está em perigo. Quem poderá nos salvar? Robôs gigantes. Isso aí, robôs gigantes. E o Cartoon Network tem vários. Tão brilhante e cromada. Olha só essas belezinhas. A gente tem rápidos robôs gemas. Ursos com lasers. E robôs que comem seu lanchinho. Olha a parte hidráulica desse negócio. E a competição? A gente vai explodir, amassar e chutar pra fora daqui. Uau! A gente a cidade precisa desse robô incrível. Nós precisamos desse robô incrível. Por... Ah, você está brincando, né? Uau, ave! Sai daí, uau! Uau, ave, 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 ave! Dicionário. Bode. Um ser supremo que pode falar telepaticamente. Segue exemplo de um bode. Não estou sentindo o cheiro de sapatos. Eu adoro mastigar sapatos. Eles são salgadinhos. Dê seus sapatos pra mim, humano. Dê todos pra mim. Bode. Um ser supremo que pode falar telepaticamente. E deixa seu sapato lá fora, vai. Eles estão cheirando muito mal. Cara, esse bode estava certo sobre meus sapatos. A coisa está feia. Eu não sabia que bodes eram tão espertos. Hum, a seguir temos... Uau, um videoclipe? Legal. Adoro um clipezinho. Se liga aí. Diz aí, ligeirinho Rigby. Charmander, Bubassauro, Squirtle. Ai, eu não posso passar por isso de novo. Não, 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 não. Mas prefiro Charmander. E aí, eu não posso passar por isso de novo.